Olá, consultores e consultoras da Natura, eu sou o Marcelo e estou muito feliz em estar com vocês aqui no lançamento do Essencial. Me faz sentir um cara poderoso e é sofisticado. Eu estou apaixonado por essa nova embalagem e amo essa fragrância. Para mim, o Essencial é poder ser guerreiro, seguir meus sonhos e inspirar as pessoas da minha comunidade. Um beijo e boas vendas!